Bem-vindos ao canal Devoção Católica, um espaço de fé e devoção onde buscamos fortalecer nossa conexão com o Divino. Se você deseja vivenciar a poderosa intercessão de Santo Antônio em sua vida e receber uma graça urgente, convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhar esta oração emocionante e impactante que preparamos especialmente para você. Santo Antônio, santo dos milagres e protetor dos aflitos, hoje nos unimos em oração para buscar sua intercessão em um momento de urgência. Reconhecemos sua força e sua presença divina em nossas vidas e confiamos em seu poder para alcançar a graça que tanto almejamos. Com humildade e devoção, elevamos nossos corações a você, Santo Antônio, e suplicamos sua intercessão neste momento crucial de nossa jornada. Santo Antônio, você que foi escolhido para ser instrumento do amor e da misericórdia de Deus, sabemos que em seus braços encontramos conforto, proteção e auxílio. Hoje, mais do que nunca, clamamos por sua ajuda em nossa necessidade urgente. Com coragem e fé, depositamos nossas súplicas diante de você, Santo Antônio, sabendo que você é capaz de mover montanhas e realizar o impossível. Confiamos que, por sua poderosa intercessão, seremos agraciados com a resposta que tanto buscamos. Neste momento, convidamos você a unir-se a nós em oração, a abrir seu coração e compartilhar sua necessidade urgente com Santo Antônio. Que sua voz se junte às nossas, que sua fé se fortaleça e que você sinta a presença amorosa de Santo Antônio guiando seus passos. Santo Antônio, humildemente nos entregamos diante de ti, reconhecendo tua grandeza e poder divino. Depositamos em tuas mãos nossa urgente necessidade, confiantes em tua intercessão diante de Deus. Com plena confiança, suplicamos que nos libertes das amarras que nos impedem de alcançar a graça que tanto buscamos. Pedimos que tuas palavras cheguem aos ouvidos misericordiosos do Senhor, tocando seu coração e movendo o universo para que a resposta seja enviada a nós. Entregamos nossas preocupações, angústias e anseios a ti, ó Santo Antônio, sabendo que és capaz de agir em nosso favor. Fortalece nossa fé e nossa esperança, concedendo-nos a serenidade para aguardar o tempo de Deus e a certeza de que sua vontade é perfeita. Neste momento de súplica fervorosa, rogamos que nos conduzas pelos caminhos da retidão e da perseverança. Que cada passo que damos seja acompanhado por tua luz e proteção, afastando qualquer obstáculo que tente se interpor em nossa busca pela graça urgente. Ó Santo Antônio, intercessor dos aflitos, eleva nossas preces aos céus, tornando-as poderosas e irresistíveis diante do trono de Deus. Que tua voz ressoe como um clamor em nosso favor, abrindo portas e derrubando barreiras, para que a graça que tanto desejamos seja alcançada. Neste momento de entrega total, confiamos que tua intercessão é capaz de mover montanhas e realizar o impossível. Que nossa confiança em tua poderosa intercessão nos fortaleça e renove nossas esperanças, mesmo diante das adversidades. E quando a graça urgente chegar, Santo Antônio, estaremos prontos para receber e agradecer de todo o coração. Prometemos honrar e testemunhar teu poder e bondade, compartilhando nossa história de fé e gratidão, inspirando outros a buscar tua intercessão em suas necessidades. Por tua intercessão, Santo Antônio, confiamos que nossos pedidos chegarão aos ouvidos de Deus e serão atendidos de acordo com sua vontade. Agradecemos desde já por tua presença amorosa em nossa vida e por tudo que já realizaste em favor daqueles que a te recorrem. Santo Antônio, neste momento de aflição e urgência, buscamos em ti o fortalecimento para enfrentar os desafios que nos cercam. Conceda-nos a coragem necessária para perseverar na busca por nossa graça urgente, confiantes em teu auxílio divino. Sabemos que em meio às adversidades, nossa fé é posta à prova. Mas com tua intercessão, Santo Antônio, encontramos forças para seguir adiante, mesmo quando a esperança parece se esvair. Tu és o exemplo vivo de fé inabalável, e em ti buscamos inspiração para não desistir. Diante das incertezas e das dificuldades que enfrentamos, pedimos que nos fortaleças interiormente, que renoves nossas energias e nos concedas a determinação necessária para persistir na busca pela nossa graça urgente. Que tua presença ilumine nossos passos e nos guie em direção à solução que tanto almejamos. Neste momento de tribulação, pedimos que nos concedas a serenidade para lidar com as provações que surgem em nosso caminho. Fortalece nosso espírito, enche nosso coração de esperança e ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias presentes, confiando que tudo é possível por meio de tua intercessão. Ó Santo Antônio, protetor dos aflitos e auxílio dos desamparados, estende teu manto de proteção sobre nós. Acolhe nossas súplicas com compaixão e misericórdia, envolvendo-nos em teu amoroso amparo. Dá-nos a certeza de que não estamos sozinhos nesta jornada, mas sim acompanhados por tua poderosa intercessão. Que tua presença, Santo Antônio, seja como uma chama ardente em nossos corações, aquecendo-nos nos momentos de desânimo e guiando-nos rumo à vitória. Inspira-nos a nunca perder a esperança, mesmo diante dos obstáculos mais desafiadores, pois sabemos que em ti encontramos um refúgio seguro. Através de tua poderosa intercessão, confiamos que nossa graça urgente será alcançada. Seja ela qual for, confiamos que Deus, em sua infinita bondade, ouvirá nossos clamores e nos concederá aquilo que mais necessitamos. Fortalece-nos para guardar com paciência e confiança, sabendo que seu tempo é perfeito. Por fim, Santo Antônio, renovamos nossa fé e gratidão por tua constante presença em nossas vidas. Que a partir desta oração, sejamos fortalecidos em nossa jornada e impulsionados a compartilhar tua grandeza e amor com aqueles que também necessitam de auxílio. Em tuas mãos, Santo Antônio, depositamos nossos anseios e nossa esperança. Confiantes em tua intercessão, seguiremos adiante com fé, coragem e determinação, sabendo que, através de ti, alcançaremos a graça urgente que tanto almejamos. Ó Santo Antônio, tu que és conhecido como o Santo dos Milagres e o Martelo dos Heréticos, escuta o clamor dos teus fiéis que buscam desesperadamente alcançar uma graça urgente. Estamos aqui diante de ti, humildes e cheios de fé, confiando em teu poder divino para interceder por nós junto ao Altíssimo. Neste momento de angústia e aflição, elevamos nossas preces a ti, Santo Antônio, sabendo que és capaz de mover montanhas e transformar situações impossíveis em realidade. Imploramos que, com tua intercessão, sejamos agraciados com a manifestação de um milagre que tanto almejamos. Derrama sobre nós, Santo Antônio, tuas bênçãos e graças abundantes. Que a tua luz brilhe intensamente em nossas vidas, dissipando as trevas da diversidade e iluminando o caminho que nos leva à vitória. Que cada palavra desta oração ecoe no mais profundo do nosso ser, despertando a chama da esperança e reacendendo a fé que muitas vezes se abala. Tu, que és reconhecido por tua generosidade e compaixão, ouve o nosso apelo e acolhe as nossas súplicas com amor incondicional. Não nos deixes desamparados, Santo Antônio, mas envolve-nos em teu manto de proteção e segurança. Fortalece-nos para enfrentar os desafios que se apresentam diante de nós e concede-nos a coragem necessária para superá-los. Com tua poderosa intercessão, Santo Antônio, confiamos que todos os obstáculos serão vencidos e todas as barreiras serão quebradas. Nada é impossível quando estamos ao teu lado, pois tens o poder de transformar lágrimas em sorrisos, tristezas em alegrias e desespero em esperança. Que cada palavra desta oração ecoe nos céus, alcançando a presença divina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que a nossa fé seja fortalecida e nossa confiança renovada, pois sabemos que és um intercessor fiel e eficaz. Seja a ponte que nos liga ao Divino, Santo Antônio, e conduza-nos ao encontro da graça urgente que tanto almejamos. Neste momento, te pedimos, Santo Antônio, que derrame sobre nós a tua bênção especial. Que sejamos envoltos pelo teu amor e proteção, e que sintamos a tua presença constante em nossas vidas. Que cada passo que dermos seja guiado pela tua mão, e que cada decisão que tomarmos seja inspirada por tua sabedoria divina. Por fim, Santo Antônio, com um coração cheio de gratidão, louvamos a tua grandiosidade e poder. Agradecemos por ouvires as nossas preces e por estares sempre ao nosso lado, sustentando-nos nos momentos mais difíceis. Que a tua intercessão nos conduza à realização da graça urgente que buscamos, para que assim possamos testemunhar a manifestação do teu poder e amor em nossas vidas. Amém. Agradeço a todos que se uniram a nós neste momento de oração e convido você a continuar acompanhando o nosso canal Devoção Católica, onde compartilhamos mensagens inspiradoras e orações poderosas. Que Santo Antônio, o Santo dos Milagres, esteja sempre presente em sua vida, trazendo luz, proteção e a realização de suas graças urgentes. Agradeço a todos que se uniram a nós neste momento de oração e convido você a continuar a fazer. Agradeço a todos que se uniram a nós neste momento de oração e convido você a continuar a fazer. Agradeço a todos que se uniram a nós neste momento de oração e convido você a continuar a fazer.